Quero andar nas coxilhas, sentindo as flechilhas das ervas do chão Ter os pés roseteados de campo, ficar mais trigueiro com o sol de verão Fazer versos cantando as belezas desta natureza Quero andar nas coxilhas das ervas do chão Quero andar nas coxilhas das ervas do chão Quero andar nas coxilhas das ervas do chão Quero andar nas coxilhas do chão Quero andar nas coxilhas das ervas do chão E aí 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 E aí